Brau! Cheguei, DonaS416. Rapaziada, eu to meio sumido aqui no canal, porque eu to na facu, aí tem... Ah, mas tá, tu nova? Que a galera vai perguntar, né? Falta terminar. Enfim, tá meio corrido facu, no TCC, que pá, que pum, trampo, não sei o que, não sei o que, não tô tendo tempo de editar vídeo, tem um vídeo lá em casa do enquadro que eu tomei, vocês vão gostar, vai dar bastante visualização, o vídeo ficou da hora. É... Acho que eu vou tentar editar hoje, postar hoje. É... E é isso aí. Eu vou gravar pra vocês aqui, eu to tomando um sucão de gengibre com couve e uns bagulho aqui, que eu tava com dor de garganta ontem. E aí, mano, esse sucão é monstro, véi, se liga. Ai, caralho, mano. Não ri, não é pra rir, hein, caralho. Se você rir, mano, mano, cara, ô, vai rir de mim, porra, ô, não é pra rir. Tá, pode rir, mas eu sou porra e baixa aí, tá? Passo aí, mas eu vou ficar salto pricolourinho. Puta do céu Corta, você é louco, mano Tem mais uma merrega aqui, mano Quem já tomou suco de gengibre Sabe como é que o bagulho arde Queima tudo que é engardinha, você é louco A última, hein Eita Você é louco, puto céu Mano Desafio você a mastigar um gengibre em casa Você é louco, velho Experimenta pra você ver Você tá achando que é drama, fechou Experimenta aí, bate gengibre com água No liquidificador, só água Pra você ver E aí E aí E aí E aí